A CIDADE NO BRASIL Me solta! Vou jogar a granada! O alto está na mira! Vocês que pediram isso! Vamos! Vamos! Posso entrar no esgoto lá na frente! Vamos! Harry. Você está vivo. Faz tempo que não dá notícias. Eu estou quase achando o Dr. Connors. Assim que eu der o antídoto para ele, eu devolvo o traje para você. Ok. Avisa quando achar ele. Os canos de chumbo atrapalham o sinal do raspeador. Para onde ele está indo? O que uma câmera de segurança está fazendo aqui embaixo? Para deixar no esgoto pior do que encontrou, só o lizard. Ele veio parar em uma linha de metrô desativada? Acho que não foi um acidente. Connors não quer que sigam ele. Ai, ele abriu um cano do esgoto. Deve estar tentando inundar os túneis. Para onde você está indo, Doutor? Para onde você está indo, Doutor? Para onde você está indo, Doutor? É sério. Mais uma câmera. Impossível. A Oscorp tem um laboratório no esgoto? O Norman deve ter preparado esse lugar para o Connors. Deve ter sido por baixo dos panos. No que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Fizeram uma sala limpa também? Espera. É o nosso acelerador de partículas da fundação. O Connors usou para quebrar algum mineral? Ahn? Ahn... Isso fui eu? Que ótimo. A energia caiu. Beleza. Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não. E aí, Doutor? Tá preparado para o check-up? A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Você é o Kurt Connors, um cientista genial! Você cometeu uns erros. Mas não tem que acabar assim. É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com eles. Pensa na sua esposa. No seu filho. Precisam de você. Não deixe o seu filho crescer sem o pai. Você tem que lutar. Por ele. É a minha chance. Fora! Oil! Eu estou com um antídoto. Deixa eu ajudar você. Deixei ele, Len. Hora de chegar perto. Para de lutar comigo. Esse é o único jeito de você voltar. A gente já podia ter resolvido isso. Fica parado. Eu já te salvei antes. Vou te salvar de novo. Eu posso te curar para sempre. Só colabora, por favor. Quando a cauda aparecer, eu saio. Eu já te salvei antes. Eu não sei. Eu vou te ajudar. 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 Ele tem que descer. 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 Eu estou a fim de ver um lagarto gigante causando em Nova Iorque agora. Isso não está acontecendo. Para! Você está machucando gente. Ótimo. Agora a polícia está envolvida. Pessoal, vim cá longe. Para de correr! Para de correr! Deixa comigo, policiais. Isso não está ajudando. Está de brincadeira, Connors! Você sabe que eu não quero isso! Caçadores! Caçadores! Sério? Vocês pediram! Caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Eu estou cansando de ir atrás do Lizard! Eu estou cansando de ir atrás do Lizard! Eu não tenho tempo para isso! Connors! Eu estou cansando de ir atrás do Lizard! 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 Ah! Ai, não! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Eu não tenho para onde ir! Não! Connard! Mas que bela criatura. Eu te ajudo! Isso é... Regeneração é tão da hora. E tão nojento. Tá. Se eu tenho que te machucar, eu vou. Não! 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 A cauda dele não pode me acertar. Não! 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 Ele não pode ficar lá pra sempre. Não! Não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry Lembra dele? Ele tá morrendo, doutor Eu não posso perder ele Só você pode ajudar ele Ele precisa do traje E eu quero a sua ajuda pra isso A boca dele Eu posso injetar o antídoto na gengiva Se eu chegar bem perto Ele não pode perder ele Ele não pode perder ele E assim O que ficou pronto? Ele não pode perder ele Ele não pode perder o antídoto na gengiva Ele não pode perder ele Ele não pode perder ele Hora de tomar um impede. 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 MJ, que bom que você ligou. Como você está? Eu estou bem. Eu estou guardando mais caixas em casa. E vi como o Harry está. Mas e você? Eu vi a notícia sobre a perseguição do Lizard. Eu estou bem. O Conor está curado. O Conor está curado. O Conor está curado e o traje ainda está com tudo. Parece que chama simbionte. Ah, e é alienígena. É uma coisa que eu não soube. O que é uma coisa que você está curando? E você está cuidando. Peter, vocês dois destruíram metade da cidade. Tipo, você viu como ficou o museu? Eu estou surpresa que ninguém morreu. Eu não. E você sabe que eu tinha que curar ele de algum jeito. Tipo, você acha que eu devia deixar ele destruir tudo? Essa não é a... Eu vou trabalhar aqui a noite toda. Tive uma ideia para um novo artigo à prova de Jonah. Se você voltar depois, talvez eu tenha alguma coisa para te mostrar. Qual o problema dela? Deve ser estresse com o braço. Talvez ficar um pouco sozinha ajude. Enquanto isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Os drones do Kraven ainda estão caçando as pessoas. Melhorei atrás. Como sociedade, a gente tem que decidir o que é um herói. Como eu avisei, um monstro supostamente curado voltou para criar um caos. E o Spider-Man não conseguiu nos proteger. Mais uma vez, Kurt Connors, o Lizard, causou tumulto nas nossas lutas. O Dr. Bonzinho arrastou Spider-Man pela cidade em uma das mais patéticas demonstrações de heroísmo que eu já presenciei. Foi herói? Foi herói ter destruído artefatos inestimáveis no museu? Ainda é bem mais fácil com duas pessoas. Vai! Podem vir! Valeu pela ajuda. Olha agora! over... Thank you sozinho! Yeah! entity Well. é knowaaaaa Tchau.